Brasil de Fato Entrevista Olá a todas e a todos, está começando agora mais um Brasil de Fato Entrevista e hoje a nossa conversa é com o jornalista Rodrigo Viana. Tudo bom, Rodrigo? Como vai? Tudo bom, Zé Bernardes, meu colega, meu companheiro. Prazer conversar com você e com todo mundo que está nos acompanhando. Rodrigo Viana é jornalista, trabalhou na Rede Globo de 1995 a 2006 e esteve na Rede Record de 2006 a 2020. Foi vencedor do prêmio Vladimir Herzog e do prêmio Embratel de Jornalismo. Viana integra a direção do Centro de Estudos Barão de Tararé e é mestre em História Social pela Universidade de São Paulo, a USP. Obrigado aí, viu, por ajustar um tempinho. Queria começar falando sobre o teu livro que você está lançando, De Lula a Bolsonaro, Combates na Internet, Uma Década de Luta Política no Brasil. O livro é uma coletânea de textos escritos no teu blog, o Escrevinhador, e em outros espaços, como o Jornal 247. Acho que não faltou notícia para construir essa narrativa, né? Como é que foi a seleção? É, o livro, bom, está aqui, está aqui na minha mão. Bonita a capa, inclusive. Claro, é bonita, né? Eu também gostei bastante da capa. É uma capa feita pela Jussara Salazar a partir da ideia original do Gilberto Maringoni, né? Maringoni que deu essa ideia de capa e a Jussara, que é a artista gráfica da editora Cotter, é que fez a capa, né? Dá para ver que o personagem aqui está com o celular na mão, que tem a ver com essa coisa do combate nas redes, o combate na internet. Bom, são textos que eu escrevi principalmente para o meu blog, o Escrevinhador, que eu criei em 2008, final de 2008, começo de 2009, e ao longo de 10, quase 12 anos, eu ia escrevendo em alguns períodos todo dia, em outros períodos um pouquinho mais espaçados. Nos últimos tempos, eu deixei o blog hibernando e passei a escrever no Brasil 247, no site do Brasil 247, como colunista. Então, são textos desse período. É claro que teve uma seleção aqui. É um pouquinho mais do que uma coletânea, sabe, Denaz? Porque, é claro, é uma seleção de textos, só que eu cortei, limpei, porque quando a gente escreve para a internet, o interessante é isso, são textos escritos no calor da hora. Então, começa ali na campanha de 2010, que é o auge do lulismo, né? Quando o Lula consegue eleger a Dilma em 2010. Então, são textos escritos no calor. Aí você tem que dar uma limpada nos textos, porque na internet você tem aquele estilo de conversar, de repetir, de conversar com o público para fazer a seleção. Primeiro, a trabalheira de escolher que textos fazem sentido você manter numa ordem cronológica para recontar esse período, e depois tirar os excessos, que numa publicação na internet estão ali links, muito link para outras publicações, e aqui na edição impressa não faz sentido. Então, foi esse trabalho de seleção. O livro abre com cinco textos que eu chamo de linhas mestras, e aí não são de ordem cronológica, são textos mais gerais, sobre ideias gerais, que estão presentes na minha escrita. Então, a questão da comunicação, o papel dos meios de comunicação nessa derrocada do Brasil, principalmente a Globo, então, no golpe de 2016, nas jornadas de junho de 2013, quando as jornadas viram da esquerda para a direita, então o papel dos meios de comunicação, a questão do lacerdismo, como eu chamo, quer dizer, a direita brasileira, o PSDB e outros, retomam aquele fraseado que era do Carlos Lacerda, lá atrás, da UDN. Corrupção, o maior mal do Brasil é a corrupção, e com isso eles apagam a questão da desigualdade e outros temas mais sociais, né? Então, tudo isso, e também a questão nacional. Então, eu abro com cinco textos um pouco mais gerais, e depois vem ordem cronológica. Vem dali do auge do lulismo até a derrocada do Brasil, com a ameaça autoritária, o Jair Bolsonaro, está tudo dividido assim por etapas, e quem comprar pode ler, pode ler o começo, depois pode ir para o fim e voltar, é como se fosse um livro de contos, sabe? Que você pode ler em ordens muito variadas, e são textos curtos, né? De uma, duas páginas, como se fossem pequenos contos, mas são posts, né? Que ajudam a recontar essa história do Brasil, uma história incrível, né? Uma travessia, o Brasil do auge do otimismo, aquele país admirado no mundo inteiro para essa tragédia social e econômica em que nós estamos, né? E naquele momento que a gente começou a falar, não, o próximo ano vai ser melhor, não tem como ser pior. É, não é possível. E aí, estamos aqui em 2022. No livro você fala também sobre como o trabalhismo do PT tentou se encontrar com a burguesia nacional, né? E como esse encontro, em algum momento, ruiu. O cenário que se desenha agora, em partes, é similar. Mais uma vez, o Lula tenta se encontrar com a burguesia nacional, trazendo o Alckmin para ser seu vice, no momento que o país passa por uma de suas maiores crises política, econômica e social. O caminho pode ser diferente dessa vez? Eu acho que o caminho, é claro, é um outro momento. O Lula já está mais curtido, tem menos ilusões, eu acho. Não que ele tivesse muitas também. O Lula é muito experiente, né? Mas eu acho que ainda tinha a ilusão de que a institucionalidade ia funcionar de uma outra maneira. Eu lembro que, até a véspera do Lula ser preso, eu participava de encontros, alguns deles reservados, com lideranças do PT, com advogados progressistas, não eram advogados, e que diziam, não tem chance do Lula ser preso. Aqui não tem uma vírgula, não tem como ele ser preso com esse processo. E eu dizia, gente, mas já derrubaram Getúlio, já levaram ao suicídio Getúlio Vargas, que era um homem fazendeiro do Sul. Derrubaram o Jango, que era também um estancieiro, dono de fazenda. Por que não vão prender o Lula, que é o que eles chamam de nove dedos, que é um metalúrgico, pelo qual eles têm desprezo e raiva? Vão inventar alguma coisa. Eu acho que houve uma ilusão. O próprio Lula conta isso, que quando ele foi preso, diziam para ele, você não vai ficar uma semana na cadeia. E ele ficou quase dois anos. Bom, mas o que você chama... Você lembrou muito bem, que eu trato aqui no livro também, e está até aqui na contracapa, nas fotografias, que eu acabei escolhendo. Tem foto do Getúlio, foto do Jango, foto do Brizola, a Dilma com o Brizola, o petróleo é nosso. E aquele momento, para mim, sintomático e emblemático, o Lula repetindo aquele gesto do Getúlio Vargas, manchando a mão no petróleo. Aquela foto clássica do Getúlio com a mão manchada de petróleo, e o Lula repete o gesto. De alguma maneira, quando chegaram no poder, Lula e Dilma, e acho que a Dilma é o elo entre essas duas tradições, o Lula, que era um crítico do trabalhismo histórico do Getúlio, do Jango, do antigo PTB, do trabalhismo pré-64, o Lula, de alguma maneira, se reencontra com essa ideia de construir um Estado nacional a partir das riquezas nacionais, a partir do petróleo. Assim como o Getúlio centralizou o projeto dele, centrou, melhor dizendo, no petróleo, na Petrobras, na construção das estatais, a Eletrobras, o Lula centrou no pré-sal. E a Dilma veio do trabalhismo. Vamos lembrar que a Dilma foi guerrilheira em organizações de esquerda contra a ditadura, foi presa, torturada. Quando ela sai da ditadura, ela se filia ao PDT do Brizola. Então, a Dilma tem essa tradição do Estado nacional, da construção nacional, e ela representa isso dentro do projeto do Lula. E eu costumo repetir, viu, Bernardo, não é que eu estou dizendo que o Lula e o Vargas sejam a mesma coisa, seria um anacronismo, um absurdo, não. Eu digo que nessa questão da construção do Estado tem um fio de continuidade que a gente pode observar. Talvez o Lula diga não, mas eu observando, eu vejo essa continuidade, e até nessa foto, o discurso do pré-sal do Lula, se você reler hoje, ele faz referência direta ao Getúlio. E a oposição ao Lula fazia referência direta ao lacerdismo, que era a oposição ao Getúlio. Então, existe um fio, o Brizola falava o fio da história, que é retomado. E o PT, sim, achou que podia fazer essa aliança com a burguesia nacional, em algum momento. O próprio Zé Alencar era a personificação disso, um burguês nacional, industrial. No governo Dilma, esse encontro fracassou. Assim como havia acontecido em 1964, quando o Jango propôs as reformas de base, achando que a burguesia nacional encamparia, e uma boa parte da burguesia nacional foi para o golpe, não quis aquilo. Chamava de comunismo. Como chamam o Lula de comunista, um negócio assim... Bom, primeiro, não é xingamento, mas segundo que não é, o Lula não é. O Lula não é comunista, é um social-democrata, ou um trabalhista, se quiser usar a terminologia que a gente costuma usar aqui no Brasil. Mas eu acho que tem, sim, essa perspectiva do PT de, mais uma vez, tentar fazer essa aliança, trazer para perto setores da burguesia nacional que possam acreditar numa retomada do projeto de desenvolvimento. Acho que tem ainda isso. Isso está aí na sintaxe, no discurso de Lula, nesse momento, ainda mais com o Alckmin de Vizzi. No momento que a gente sabe que isso não deu muito certo, que isso teve algumas suas questões. Mas eu acho que é isso. Talvez o momento do país peça de novo essa tentativa. A gente pode retomar esse assunto mais adiante. No livro você também traz uma série de relatos pessoais que, de alguma maneira, deixaram alguma marca em você. Leituras, expressões artísticas, até o gol do nosso Corinthians no calor de Presidente Prudente ali, que eu achei muito bacana essa lembrança. A gente sabe que tudo é político, mas você tem vontade de fazer um livro só com crônicas do cotidiano, passagens, memórias? Cara, eu até pensei que talvez eu devesse ter deixado, porque, só para explicar para o público, dois terços do livro, ou três quartos do livro, é a crônica política de Lula a Bolsonaro, que tem todos esses temas que nós vimos conversando até agora, e tem também a questão da comunicação, que o tempo todo eu estou falando da política e estou falando da própria comunicação, porque é onde esse debate aconteceu nos últimos anos no Brasil. E o quarto final, vai, os 25% finais do livro, são as crônicas mais pessoais que você lembrou agora. Até pensei, talvez eu devesse ter deixado isso para um outro livro, mas, pais, a gente fica também, já faz tanto tempo que isso aqui está escrito, eu falei, acho que a hora de publicar é agora, e depois, quem sabe, eu reúno de uma outra forma, reúno outras que eu deixei de fora, e, assim, mesmo as minhas crônicas mais pessoais, com raríssimas exceções, tem uma pegada política, porque acho que eu estava muito envolvido com essa temática política. Mas, modéstia à parte, eu acho que eu tenho uma coisa também de crônica que eu devia, talvez, desenvolver um pouco mais, tem até algumas coisas escritas, e aí seria a crônica crônica mesmo, não tanto a pegada, o post político. Ah, que legal. E eu conversava, há algum tempo atrás, com o jornalista Kennedy Alencar aqui no programa, a gente falava sobre uma crise da imprensa no Brasil, né? Você acredita que com a internet consolidada como o principal espaço de debate público hoje, a crise da imprensa tende a aumentar ainda mais? Eu não sei se é a crise da imprensa ou é a crise da imprensa tal qual nós a conhecemos até então. É a crise da imprensa familiar, da imprensa que o Paulo Henrique Amorim chamava de PIG, o partido da imprensa golpista. E não é exagero dizer que ela é golpista, ela foi golpista em 64, pregou o golpe e a derrubada do Jango, apoiou a ditadura, apoiou o golpe contra a Dilma. Esta imprensa familiar ali, cinco, seis famílias que mandavam na comunicação do Brasil, essa está em crise, por vários motivos. Por ter feito uma aposta, mais uma vez, errada na política e pelas questões tecnológicas. Uma imprensa que ficou presa ali no final do século XX, começo do século XXI. Eu diria que, com exceção da família Marinho, que tem a Globo ainda como a sua joia da coroa e está fazendo a transição para o streaming, está tentando pelo menos, e a família Frias, que fez de maneira razoavelmente bem sucedida a transição para o UOL. Agora, mesmo estas famílias, Zé Bernardes, quando a gente observa o poder que elas tinham na época da imprensa escrita. E agora, elas são importantes, meios de comunicação ainda na internet, mas não têm o mesmo peso. Elas disputam. Se você olha a quantidade de views, de visualizações nos vídeos do UOL e compara com alguns vídeos da imprensa progressista, é do mesmo tamanho. Elas passam a ter o mesmo tamanho que outros competidores. É claro que elas têm capital, têm capacidade de investimento, mas não têm mais aquele domínio da pauta na comunicação brasileira. A Globo, sim, ainda dialoga com uma fatia grande, perdeu muito o público, mas ainda dialoga com uma fatia grande, principalmente o público de um pouco mais de idade. Esse vai continuar ainda preso ali à TV aberta e eu acho que vai continuar tendo um peso o Grupo Globo. E eles estão fazendo essa transição para a Globoplay, para o streaming, com dificuldades, perderam até direitos de transmissão no futebol. É um negócio que se acelerou muito nos últimos anos. Eu acho que a imprensa tradicional perdeu peso. Perdeu peso, vai continuar tendo algum peso, mas a gente tem mais condição de fazer esse debate na internet. Mas vamos prestar atenção, isso pode ser uma janela que não vai durar tanto tempo, porque rapidamente as corporações, o capital se organiza, muda a tecnologia e ele vai se reorganizar e vai concentrar de novo. Existe uma relativa pulverização de vozes na internet, mas eu acho que a médio prazo isso tende a se concentrar de novo. Vamos ver se a gente consegue, na internet, criar meios que a gente não tinha na época da imprensa escrita no Brasil, nunca teve um grande jornal progressista e na internet nós temos várias vozes progressistas, mais à esquerda ou centro-esquerda. Vamos ver se a gente consegue consolidar alguns no momento em que houver essa concentração, que eu acho que vai haver, a história do capitalismo é assim, a gente consegue ter alguns que sejam um pouco mais progressistas e façam um debate mais equilibrado no Brasil. O tema da democratização da mídia, que foi pautado pelo ex-presidente Lula no começo da campanha, no começo dessa pré-campanha, também é um tema que pode ajudar a equilibrar isso? Se passar, se for adiante? Eu acho difícil passar, porque precisa passar pelo Congresso Nacional. Então, um, precisa passar pelo Congresso. O Congresso tem muita gente lá vinculada a rádios, televisões no interior, ligada ao poder local. Deputados parlamentares ligados ao poder local, que é o poder profundo no Brasil. E esse poder local está intrincado com emissoras de rádio, emissoras de televisão, retransmissoras de Globo Record, SBT, bandeirantes. Mas vamos prestar atenção numa coisa. Quando se falava de regulamentação de comunicação em 2009, 2010, lá no governo Lula, antes da Dilma entrar, o quadro era totalmente diferente de agora. Naquela época, regulamentar comunicação era regulamentar principalmente rádio e TV. Agora, regulamentar comunicação é regulamentar também como é que vai se dar a relação do brasileiro, da sociedade brasileira e do Estado brasileiro com as grandes plataformas internacionais. Com essa aqui onde nós estamos, com o YouTube, com o Google, que são blockbusters, onde eles caem, eles arrebentam tudo. Precisa haver uma regulamentação. Você lembra agora há pouco tempo o Telegram. Não tinha nenhuma sala no Brasil. Se você tiver que citar o Telegram para abrir uma ação, a justiça brasileira quiser processar, não tinha nenhuma sala, um representante. Você não acha? Quem é? Não sei. Está lá na nuvem, está na Rússia, está nos Emirados Árabes, não sei onde é que está. Ou está na Califórnia, nos Estados Unidos, no caso das plataformas estadunidenses. Então, precisa ter regulamentação. Só que a regulamentação hoje é a regulamentação da rádio e TV para evitar essa concentração absurda e também a regulamentação das plataformas, eu diria que mais das plataformas do que de rádio e TV. Acho que tem uma janela aí, porque para o setor empresarial brasileiro da comunicação, interessa alguma regulamentação para ele não ser totalmente atropelado pelo Google, que impõe as suas regras e às vezes não remunera, inclusive a produção de conteúdo. Agora está começando a remunerar a produção de conteúdo, porque o Google ganha dinheiro com o conteúdo dos outros. É uma mágica maravilhosa do capitalismo na era da internet. Mágica que enche os bolsos do pessoal lá nos Estados Unidos, na Califórnia e em outros lugares. Com certeza. Tem um texto interessante também, teu, sobre a TV Cultura, onde você trabalhou. E aí você conta alguns casos que viveu durante a época, mas também como o PSDB foi de alguma maneira asfixiando, a emissora. Agora, quase 30 anos depois, esse ano pode marcar a primeira derrota dos tucanos em São Paulo, desde então. Como é que você tem visto as possibilidades do Fernando Haddad em São Paulo e também o tamanho do desafio que seria governar um Estado que tem o tamanho de um país? Eu acho muito importante. Seria uma mudança fundamental. São Paulo é o núcleo do capitalismo no Brasil. Já foi o núcleo do capitalismo industrial. Deixou de ser industrial. Hoje é do capitalismo de serviços e do agronegócio. Porque o interior de São Paulo, você vai para a região de São José do Rio Preto, é impressionante. A tecnologia a serviço do agro. Por exemplo, tecnologia, a zootecnia, a reprodução de bois. Tem gente que ganha dinheiro com isso e com muita técnica. Tem empresas, centenas de empresas privadas e reprodução de boi para fazer boi cada vez mais forte, com carne cada vez melhor. Essas coisas que a gente aqui não sabem nem como é que isso funciona. Mas São Paulo é isso, é também uma economia de serviços, uma economia da comunicação e resta ainda uma economia industrial que a gente deveria recuperar e retomar numa outra perspectiva, que não seja só em torno da indústria automobilística do ABC, que acho que vai ter um peso ainda, mas ela tende a ficar menor com o tempo. Eu conto aqui no livro a minha passagem pela TV Cultura. Eu trabalhei na TV Cultura na época pré-PSDB, na época que quem estava lá era o PMDB do Fleury, do Quersa do Fleury. E olha, por incrível que pareça, o Fleury não usava a TV Cultura. Eu sou testemunha disso. O presidente da TV Cultura era o Roberto Muilaer e ele e a Beth Carmona, que era a diretora de programação, os dois super criativos, as pessoas davam liberdade para as coisas acontecerem e tinham as condições. O Fleury, acho que até por ser, ele era do interior de São Paulo, ele era visto pela elite paulista como quase um caipira. Então ele queria fazer coisas bacanas na TV Cultura para mostrar, olha, eu também cuido da cultura, eu sou do interior, mas eu... E aí ele investia, eu dava o dinheiro e deixava a turma que sabia fazer. E naquela época se fez o Castelo Rá-Tim-Bum, até hoje por aí, o X-Tudo, Programação Infantil de Qualidade, um jornalismo interessante e sobrevive... Os programas estão aí até hoje também, muitos daqueles programas, do jornalismo da TV Cultura. Quando entra o PSDB com o Mário Covas, em 94, aí é um corte, assim, de verbas e a TV Cultura passa a viver com dificuldades. Recentemente até ter novos investimentos, é uma experiência, assim, que tem momentos mais interessantes, outros menos interessantes, mas mostra que há espaço, haveria espaço para uma TV pública de qualidade no Brasil e a TV Cultura já teve esse papel. E eu acho que se o Haddad ganhar em São Paulo, não vai ser fácil, porque... Vamos ficar de olho no Rodrigo Garcia. Tem o Haddad como candidato principal, o Tarcísio de Freitas, que é o candidato do Bolsonaro, e o Rodrigo, que é esse candidato atual governador, pouco conhecido ainda, mas que pode mobilizar o sentimento antipetista moderado, não bolsonarista, aquele... Ah, não gosta do PT. Então, vota nesse aqui para o PT não ganhar. Ah, o Lula já vai ganhar nacionalmente? Ah, não. Aí de São Paulo também é muita coisa. Tira. Então, o Haddad vai ter dificuldades para enfrentar o Rodrigo Garcia, eu imagino. E o Rodrigo Garcia tem apoio de prefeitos por todo o interior paulista. Seria interessante, até para dar uma arejada também na comunicação, eu fico imaginando uma TV Cultura que pudesse ter um diálogo, trazer as questões sociais, os movimentos sociais, uma nova comunicação para dentro desta rede já com tradição que é a TV Cultura. Seria bem interessante, mas vamos aguardar, estamos acompanhando com muita atenção a campanha em São Paulo também. É, o Rodrigo tem a máquina pública na mão, a caneta na mão. No teu programa aqui no Brasil de Fato, Tem Perda Notícia, que é um semanário, uma revista, você faz um apanhado dos principais fatos da semana. Uma coisa interessante de ver ali é como o Bolsonaro e a sua família vão cada vez mais se enveredando pelos escândalos de corrupção, os erros grotescos, enfim, como a economia e a crise política vão se avolumando. Acho que é legal de acompanhar do teu programa essa evolução do problema Brasil e Bolsonaro. Como é que chega o Brasil para esse momento de eleição? Chega com a economia destroçada, com a sociedade dividida, uma parte da sociedade deprimida, tanto economicamente como psicologicamente, chega com a democracia sob ameaça por parte do Bolsonaro e por parte dos militares, que eu faço questão sempre de dizer isso. Não vamos cair naquele discurso da, ah, o Bolsonaro usa os militares, coitadinhos, os militares tão bonzinhos, tão assim, ingênuos, se deixam usar por um capitão. Não. Os generais é que usaram o capitão. Essa turma de generais dos anos 70, formada na AMAN, Academia das Agulhas Negras nos anos 70, fez do Bolsonaro um projeto de reocupação do Estado brasileiro. Ajudaram a produzir a crise de 16 e a prisão do Lula em 18. Só aconteceu porque tinha lava-jato e porque os generais emparedaram o Supremo. lembra do tweet do general Vilas Boas que na véspera do Supremo julgar se o Lula poderia ou não ser candidato? Fez uma ameaça. Lida pelo Bonner no Jornal Nacional. Como se fosse de improviso. Olha, acabou de sair aqui o tweet do general. Foi tudo combinado, né, para emparedar o Supremo. Então, o Brasil chega nesse momento, eu acho que com risco, Bolsonaro falando de golpe, tudo leva a crer que ele não tem força nem internamente nem internacionalmente para um golpe, mas é um momento perigoso. Ele é capaz de qualquer coisa. Ele é capaz de qualquer coisa porque ele está lutando pela sobrevivência dele e dos três filhos, todos enrolados com esquemas de corrupção e podem, se as coisas voltarem ao normal, todos eles podem terminar a vida em Bangu. É a minha impressão. Ficamos na torcida para que acabe da melhor maneira. Você esteve na Bienal do Livro no começo de julho. O mercado editorial, estava dando uma olhada nos números, teve crescimento durante a pandemia. Um sinal de que, de repente, a quarentena fez as pessoas tomarem gosto de novo pela leitura. Como é que você tem visto esse mercado editorial onde muitos jornalistas têm aproveitado também para levar trabalhos e muitos como o teu, de levar trabalhos do cotidiano, trabalhos feitos no quente, enfim, que ficam como uma memorabilha do nosso tempo. É verdade, até é curioso porque são textos que eu escrevi na internet, mas que eu fiz questão de transformar numa obra que fique. Porque na internet, Bernardo, isso vai se perdendo. Eu mesmo, na hora de organizar essa coletânea, que eu organizei muito durante a pandemia, durante a pandemia a gente teve mais tempo, ficamos todos mais presos em casa. Então eu aproveitei, sentei aqui no meu computador e fiquei atrás dos textos. Eu me lembrava de alguns e de outros não. E não foi fácil, alguns textos você não acha porque o meu blog está hibernando, como eu disse, está lá na, hibernando na revista Fórum, onde ele era publicado durante um tempo. Os arquivos estão lá, mas você não consegue acessar todos. Enfim, a internet é um mundo, está tudo lá e ao mesmo tempo não está porque você não acha. Como diz um amigo meu, na internet muitas vozes falam, mas poucas são ouvidas. muita coisa se perde, vira uma poeira cósmica, uma poeira aí, a gente não sabe bem, na nuvem, uma poeira nas nuvens da informação. A gente tem a ilusão, a impressão de que um livro ajuda a dar uma perenidade, uma permanência para os textos que a gente acaba escolhendo. Você falou da Bienal, Bienal do Livro, olha, eu fiquei impressionado com a quantidade de gente circulando na Bienal em São Paulo, lotado, e eu fiquei de máscara a maior parte do tempo porque estava muito cheio. Acho que as pessoas estão com um déficit de sair, de passear, então muita gente está aí passeando. Você via a família com criança, comprava um livro, passava a tarde lá tomando sorvete, vendo as atrações, alguns autores falando, tinha alguns, uma coisa assim, do espetáculo também, o espetáculo da palavra, vamos dizer, estava ali na Bienal. E também um passeio, mas muita gente comprando livros, muita gente comprando livros. e eu acho que tem, assim, a pandemia, eu acho que por um lado favoreceu isso, as pessoas foram muito atrás de assistir série, teve essa explosão das séries, todo mundo falando, indicando para o outro livro, série, filme. Os livros, eu acho que sofrem um pouco, eu falo por mim mesmo, eu não sei como é que você sente isso, porque a gente tem a competição disso aqui. Então você, eu, por exemplo, para conseguir ler, chega uma hora de noite, 10 ou 10 e meia da noite, que eu guardo, eu falo assim, agora chega, pá, põe aqui do lado, senão eu não consigo ler. E aí é a hora em que eu dedico ali meia hora, 40 minutos, uma hora para uma leitura, que faz bem a gente aprofundar um pouco, mergulhar, a leitura, um romance, exige que você mergulhe naquele objeto ali, naquele universo, durante pelo menos uns 20 minutos, meia hora, só depois disso que você mergulha de verdade. Rodrigo, boa sorte com o livro, vamos acompanhando aqui o teu programa no Brasil de Fato, por aí onde você transita, obrigado por essa conversa. Muito legal, e também pedindo para o pessoal acompanhar o Tempero da Notícia, semanalmente, está na TVT e está nas redes, está nos canais no YouTube, tanto da TVT como do Brasil de Fato, Tempero da Notícia, que é essa revista semanal, com a análise e um pouco a minha opinião, mas é mais a explicação do que a opinião da notícia. Um abraço, obrigado pela oportunidade, foi um prazer conversar com você e com todos que nos acompanharam. Obrigado, Rodrigo. E a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado, na próxima semana voltamos com mais uma entrevista. Tchau, tchau. Você pode conferir mais conversas como essa no YouTube, Spotify, Deezer e outras plataformas do Brasil de Fato. Direção e entrevista José Eduardo Bernardes. Coordenação de jornalismo Glauco Faria. Coordenação de rádio Camila Salmazio. Coordenação de audiovisual Moniz e Ravena. Coordenação de redes sociais Cris Rodrigues. Direção executiva Nina Fidelis. Coordenação de rádioühmãe. Boa noite. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto